Na manhã desta segunda-feira, dia 17, a TV Gaspar recebeu para um bate-papo o deputado federal eleito João Paulo Kleinben. Ele veio acompanhado do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Marcelo Brick. Das 513 vagas para a Câmara dos Deputados, 16 são reservadas à Santa Catarina. João Paulo foi o oitavo mais votado, com 132.349 votos. Em Gaspar, obteve 4.389, sendo o terceiro mais votado na cidade. O mandato começa no dia 1º de fevereiro. Eu já estou trabalhando de alguma forma, vindo aqui, conversando, agradecendo também a confiança, já conversando com as pessoas sobre aquilo que elas esperam em termos de defesa no próximo ano. Uma das grandes bandeiras defendidas por João Paulo no mandato que se inicia efetivamente no dia 1º de fevereiro de 2015 será a duplicação da BR-470, com foco nas desapropriações. Também mereceu destaque a defesa pela continuação dos trabalhos na Ponte do Vale, em Gaspar. O último grande investimento, o último investimento importante da BR-470 foi nos anos 90, quando foi concluído o trecho de Gaspar até Navegantes. E de lá para cá já são 25 anos praticamente, com nenhum investimento realmente importante na rodovia. Nós temos uma duplicação que ainda anda devagar, anda lento demais. E eu acho que o grande papel do deputado federal de estar lá é, primeiro, garantir que a cada orçamento você tenha o recurso garantido para a obra, fazer o acompanhamento, fazer a fiscalização junto com a sociedade. E ver a questão do licenciamento ambiental, trabalhar a questão das desapropriações. Ou seja, a obra não pode ter nenhum tipo de restrição com relação a isso. A questão da Ponte do Vale, que como o próprio nome diz, não é uma ponte para Gaspar, mas é uma ponte para o Vale do Itajaí, faz parte de uma obra muito maior, que é o contorno de Gaspar. O governador Ramundo Colombo também já fez vários encontros aqui e demonstrou comprometimento com relação à obra do contorno de Gaspar. Agora, é preciso viabilizar recursos para a conclusão da Ponte do Gaspar, a questão do hospital. Enfim, nós temos uma série de questões que precisam ser trabalhadas. Após oito anos como prefeito de Blumenau, João Paulo Kleinbin leva como experiência a necessidade de planejamento. Agora, como representante do Estado em Brasília, a idealização dos projetos deve se basear levando em conta não só um partido ou determinada cidade, mas sim toda uma região. Talvez a grande bandeira a ser defendida em Brasília, até para quem foi prefeito, como eu fui durante oito anos, é a importância de fortalecer os municípios, fortalecer as prefeituras. A gente paga imposto demais no Brasil e pagamos imposto para a pessoa errada. Hoje, 65% de tudo que a gente arrecada em termos de imposto fica com o governo federal. E não dá para administrar o Brasil a partir de Brasília. Defendo, sim, que os municípios, que as prefeituras tenham mais recursos. Se a prefeitura tiver mais recursos, ela vai poder investir mais em saúde, mais na creche, mais na pavimentação, que interessa a cada um, sem precisar de um deputado para ir daqui, para ir a Brasília, para conseguir. Se der, quanto custa isso, da ineficiência que isso causa? Você tem que fazer um projeto, viabilizar um recurso, a fiscalização de tudo isso, a fiscalização de quem faz a sociedade ficando o recurso perto. Acho que essa é a grande bandeira do próximo ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho